O prefeito Ramon Ferraz acompanhou as obras de infraestrutura da Avenida Álvares de Brito, que é direcionada ao bairro UDR e Isadélfia Ferraz, próximo ao trevo principal da cidade de Nanuque. As obras foram retomadas há cerca de 15 dias. E agora, em um momento acelerado da obra, disponibilizamos uma patroa, uma moto enveladora, uma rede de escavadeira, nossos engenheiros, secretário de planejamento, secretário de obra, está todo mundo aqui, num momento de mutirão para acelerar. Em breve já estaremos entregando essa Avenida Álvares de Brito, asfaltada para toda a comunidade aqui do bairro DR1, DR2 e Isadélfia Ferraz de Brito. É o momento 2014, como eu havia falado, Nanuque vai se transformar num canteio de obras. Daqui a três meses estaremos entregando a reforma final do nosso estádio municipal, Munilio Badaró. Começamos agora também a construção do nosso canil municipal. Logo, logo estaremos recolhendo os nossos animais de rua, também com o apoio dos nossos veterinários, em parceria com a DOT, a gente tentar cuidar desses animais, fazer a castração química e logo em seguida tentar a adoção desses animais para que nós não acumulemos esses animais. E também iremos fazer uma área reservada a animais de grande porte. Estamos também fazendo um mutirão de limpeza, patrolando as nossas ruas. Já fizemos no bairro Jardim das Acácias, na Vila Nova. Começamos a fazer na Vila Esperança e Romilda Ruas. Em breve estaremos patrolando todas as nossas ruas da cidade. E assim que o governo estadual liberar a verba de um milhão que ganhamos o próprio município, começaremos o calçamento de mais 14 ruas. O secretário de obras esteve presente no acompanhamento da revitalização da avenida, onde em poucos dias será entregue. Está bem adiantado, porém nós vamos ter que locar algum poste de energia, pois eles estão na nossa via, impedindo a pavimentação por completo. Então estamos aguardando a vinda da CEMIG para que ela loque os postes em outra posição, liberando para a pavimentação. Isso em torno de 10 dias nós já estaremos aqui na parte para que seja asfaltado. Além disso, a gente só tem que esperar a empresa que foi delegada para fazer o asfaltamento. Após os trabalhos de terraplanagem e nivelamento da avenida e recolocação dos postes de energia, os trabalhos ficarão a cargos do DER, Departamento de Estrada e Rodagem para Asfaltamento da Via. Isso aqui é uma parceria do Governo Municipal de Nanuque com a Secretaria, o Governo de Minas Gerais, na pessoa do Dr. José Nelson, que é o diretor do DR. Então nós iremos preparar toda a estrutura e o Governo do Estado entra com a parte do asfalto. Então estamos aqui fazendo a nossa parte para daqui, no mais tardar, uma semana, 10 dias, já começar a bater o asfalto pelo DR.